Oi gente, tudo bem com vocês? Pra você que está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kelly Aoki. Seja muito bem-vindo a este canal de autoconhecimento e empoderamento pessoal. Por quê? Porque pode ser feminino ou masculino. E o nosso tema de hoje é Somos Racionais. Será? Vamos conversar? Bom, gente, hoje nós vamos entrar um pouquinho no assunto desse submarino aí, né? Do submarino que implodiu com cinco tripulantes, né? Todos homens muito bem-sucedidos, homens inteligentes, né? Dotados de educação, de informação, que assinaram, né? Um termo de responsabilidade sobre o que poderia acontecer... Eles estando lá embaixo, né? Lá pertinho do Titanic. Eles sabiam que podiam implodir, eles sabiam que podia acabar o oxigênio, eles sabiam de um monte de coisa, gente. Não tinha banheiro dentro do submarino, né? As condições eram muito precarinha ali, né, gente? Eles ficavam sentadinhos ali, encolidinhos e enxergavam lá fora por uma janela bem pequenininha. E eles pagaram 250 mil dólares para ir até lá. Veja bem, eles assinaram um termo de responsabilidade que eles poderiam até não chegar lá, ou morrer, ou ter sucesso, né? Mas, Kelly, que coisa estúpida você pode estar pensando. Por que que eu estou trazendo este assunto? Porque quando eu fui ler um pouquinho, pesquisar um pouquinho, assisti algumas coisas também sobre este caso, eu vi que muitas pessoas postaram suas opiniões, né? Tipo, como que pode a pessoa ter assinado? Que coisa mais idiota? Como que vai com o negócio que é um controle e tal? Que coisa estúpida. Ah, algumas pessoas chegaram ao ponto de dizer assim, Ah, eles mereciam uma morte mesmo. Porque, olha que coisa estúpida. Gente estúpida tem que morrer. É, porque hoje todo mundo virou juiz, né? Hoje todo mundo tem o seu lugar de fala, né? Tá bom. Então, vamos trazer pra nós. E eu vou te perguntar. Primeiro eu vou te dizer. Você acha que a atitude deles foi racional ou irracional? Hum? Foi irracional, né gente? Completamente irracional. Porque como que uma pessoa entra num negócio sabendo que pode morrer? Hum hum. E você acha que você é um ser humano? Totalmente irracional? Hum? Você acha que eles tiveram algum probleminha mental pra fazer isto? Ou você concorda que você também tem atitudes irracionais? Não? Você não tem? Hum... Então vamos conversar? Hum... Assim como aqueles tripulantes... Do submarino correram riscos irracionais. Assim nós também. Hum hum. Eu... Você que tá me assistindo. Hum hum. Nós tomamos decisões irracionais que podem nos levar à morte. Aham. A diferença é que nós estamos falando de um submarino. Hum hum. E um submarino que já foi até o Titanic e voltou. Hum hum. Então eles tinham a plena convicção de que daria certo. Quantas vezes a gente tem aquela convicção que estamos no controle da coisa? Hã? Que vai dar certo? Imagina. A probabilidade pode até dar errado. Tem uma probabilidade de dar errado. Mas... Eu tenho certeza que não vai dar errado. Vai dar certo. Hum? Ou vocês acham que quando eles assinaram eles passavam pela cabeça deles? Que não poderia dar certo. Não. Eles estavam certos que ia dar certo. Tanto que um pai levou o filho. Hum? Então vamos lá. Ah. Como que nós corremos esse risco de vida que eu estou dizendo? Hum? Como entrar num relacionamento abusivo que pode matar o que nós somos? Oh... Kelly... Mas aí você está falando de uma outra morte? Hum? Será que eu estou falando de outra morte? Porque assim... O índice do suicídio é imenso. Hum? Reflita. Quando experimentamos a droga... Hum? Sabendo que o fim pode ser triste... Mas não. Aquele ficou viciado. Eu não vou ficar. Vou lá e experimento e entro numa roubada. Hum? E o fim? Pois é. Quando a pessoa entrou... Ela não achou que ela pudesse viciar... Chegar ao ponto até de roubar... De matar alguém... Algumas pessoas de se prostituir... Hum? Ser preso... Traficar... Enfim. Ai... Ai... Gente... Permanecer em um relacionamento... Mesmo... Infelizes... Hum... Hum... Matam o nosso sonho... E o nosso amor próprio. Conhece alguém? Hum? Conhece alguém que está dentro do submarino? É... Quando você... Vai a uma festa... Se diverte um monte... Se acha o bonzão... O que tem controle de tudo... Pega o teu carro... Hum? Enche a cara... E pega o carro... Hum? Você pode se matar... E pode matar alguém... E você está consciente disto. É o teu submarino. Hum? Gente... O que levou eles... A entrarem no submarino... A assinarem... A pagarem... Caríssimo... Para ir até lá... Correndo risco de morte... Foi a autoconfiança. Sim, gente... A autoconfiança. A autoconfiança... Ela é maravilhosa. Você tem que ter. Mas nunca demais. Veja bem... Tudo é um equilíbrio... Yin e Yang. Tudo é um equilíbrio. Em tudo você tem que ter equilíbrio. Tudo. No relacionamento... No seu trabalho... No seu sentimento... Em tudo que você for fazer... E que você for colocar autoconfiança... Você tem que colocar essa autoconfiança... Com sabedoria... Com controle. Porque a autoconfiança demais... Te leva à morte. Por que é que você... Não vai atravessando a rua de qualquer jeito? Você olha para um lado... Você olha para o outro. Hã? Porque você sabe que você pode chegar ao outro lado... Mas você tem que olhar para um lado e para o outro. Para as possibilidades do perigo. Hã? Ou você vai atravessar com tudo. Pois é. Então... A autoconfiança demais... Entende? Também é perigosa. Que foi o que levou eles à morte? Foi a autoconfiança. Foi acreditar firmemente que como já tinha ido... Poderia ir de novo. Eles tinham um sonho, gente. Eles não deixaram o medo falar. Eles não deixaram o racional falar. Hã? Não ouviram? Só a autoconfiança. Hã? Desejo. Falou mais alto. É como uma pessoa que pula de paraquedas. Estrutores de paraquedas. Vão lá... Pega lá... Veste aquela roupa... Pula... Né? Alguns são professores... Estrutores... Enfim... Pois é. São ótimos no que fazem. Não é? Pois é. Eu já vi um... Estrutor morrer. Ayrton Senna... Era tão fabuloso no que fazia. Ele confiava no que ele fazia. Ele morreu como? Fazendo aquilo que ele amava. Porque ele tinha confiança... Convicção... De que ele era bom. Eu estou aqui falando dessas pessoas aí, né? E eu lembro que uma vez eu trabalhava no restaurante do meu irmão... E nós tínhamos um amigo lá... Um motoboy... O nome dele era Marcelo. Eu adorava ele. Dava muita risada com ele. Ele era uma pessoa muito agradável. E eu via que ele dirigia feito um maluco assim... sabe? Com a moto. Ele chegava mais rápido do que qualquer outro motoboy. Ele era maluco, gente. Se eu estou falando maluco... Maluco mesmo. Ele corria pra caramba. Ele ia pros carros e... E aí um dia eu cheguei pra ele e falei... Você é doido? Por que você dirige desse jeito? E ele diz... Olha, Kelly... Eu dirijo desse jeito há muitos anos. Há muito e muitos anos que eu dirijo assim. E eu vou te falar uma coisa. Eu nunca sofri um acidente. Eu nunca caí de moto. Nunca. Nem sequer esbarrei num carro. Porque eu sou muito bom no que eu faço. E se tem uma coisa que eu faço bem... É andar de moto. Pois bem, gente. Um mês depois ele... Pá! Com a moto. E morreu. Então... A auto... Veja bem. A autoconfiança de que nós temos o controle. Como por exemplo... Você sabe... Que o alcoolismo pode te levar pro fundo. Aí você vai... Bebe, 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 bebe. Ah, mas fulano é alcoólatra. Mas eu não. Eu não. Eu tenho controle. Imagina que eu vou virar um alcoólatra. Eu tenho controle. E quando vai ver... Entrou num buraco ali... De morte, né, gente. Porque pode levar à morte. Então veja bem. Que nós... Pegamos... As atitudes dos outros... E pensamos... E julgamos... E nos achamos que somos juízes. Que temos o direito... De julgar a atitude daquela pessoa. Como a pessoa me assina um negócio... Sabendo que vai morrer. E como é que você toma essas atitudes... Sabendo que pode morrer. Eu tô passada... Chocada. Meu Deus. Jesus. Quando a gente julga... É um dedinho pra gente... Pra pessoa. Três. Para nós. Entende? Pessoal... Vamos tomar cuidado... Com as nossas palavras. Por quê? Porque existe... Por trás dessas pessoas que morreram... Famílias... Filhos... Parentes... Amigos... Que amavam. É muito perigoso... A gente fazer isto com as pessoas. Julgar... Falar... Bater boca na internet. Se achar melhor... Se achar melhor... Mais inteligente... Mais cuidadoso... Mais racional... Que o amiguinho. Amiguinho. Então... Você que de repente foi lá... E colocou lá... Nossa... Que atitude estúpida. Reflita. Reflita sobre esses... Esses pontos que eu te trouxe... Sobre a... Irracionalidade humana. Somos racionais? Será que nós somos tão racionais assim? Será que nós não tomamos atitudes estúpidas nas nossas vidas também que podem nos levar à morte? E fazemos isso consciente assim como esses tripulantes fizeram ao entrar no submarino? Não tinha pensado sobre isso? Pois bem... Então eu te chamo a refletir sobre isso. Você que está aí vivendo aquele relacionamento... Que está te destruindo... Está no submarino. Você... Que apanha... Do teu companheiro... Achando assim... Pode mudar. Pode mudar... imagina. Vai mudar. Ele já fez isso antes... Depois ficou bom... E agora fez de novo... Ele vai ficar bom de novo. Assim como os tripulantes. Já tinham... Tinha um que já tinha ido 35 vezes... Trinta e três ou 35 vezes... Ele já tinha ido até o Titanic olhar. E foi de novo. Então muitas vezes a gente pensa... Isso está ruim... Isso está ruim... mas pode melhorar. Porque já foi bom uma vez. Então pode melhorar. E aí... Pode ser tarde demais. Você que... Apanha... Como eu estava dizendo... Você que é agredida pelo teu companheiro... E acha que... Deve ficar em silêncio... Porque pode mudar... Não vai mudar não. Tá? É como se você estivesse... Indo para o submarino... Dentro do submarino... Sabendo de todas as possibilidades... Que pode te levar à morte. Kelly... Mas pode dar certo. Veja bem... O dar certo não dependia deles... Dependia do submarino. Eles simplesmente... Entraram... E foram. Foi... Eles... Quem fizeram alguma coisa para morrer? Não. Foi o mau funcionamento do submarino. Entende? Então... Eu vou pedir a você que reflita... Sobre essas questões que eu trouxe para você. Será que você não está... Dentro de algum submarino aí? Algo que está te destruindo... Algo que pode te matar... Matar seus sentimentos... Matar a tua vontade de viver... A tua alegria de ser... Porque tem muita gente que está morta. Tem muito zumbi. A pessoa morreu... Mas está caminhando. É zumbi. Já morreu... Faz ó... Então reflita sobre isso... Tá bom? E eu vou pedir a você... Poxa... Você está aqui no canal de autoconhecimento... Vamos ser inteligentes... Gente... Vamos saber a hora certa de falar. Vamos entender que não somos o dono da verdade... E que nossas verdades... Podem machucar e trazer prejuízo para outras vidas. Reflita sobre isso... Tá bom? Se você gostou desse vídeo... Vou pedir a você que se inscreva... Você que não é inscrito, claro... Vou pedir a você que deixe o teu like... Deixe o teu comentário... Tá bom? Muito obrigada do fundo do meu coração... Fiquem todos com Deus. Um beijo bem gostoso no teu coração... E até o próximo vídeo. Tchau!